Vamos começar mais um Renato de Inverno, uma campanha aqui na Keeper of Tales, e Caio hoje não está aqui, então sobrou para me hostear que sou tímido, tenho vergonha, eu sou o Draco Barmuth, Herbert também conhecido como Maria Matista, é o Barmuthu, e vamos apresentar os players que estão mudando de nome, não sei porquê, estava dando errado por causa que está faltando gente ainda e o Caio não está aqui, então as coisas ficam bagunçadas, a hora que o Wagner chegar vai ter que arrumar tudo de novo, sem preocupação, Wagner que o jogador da vala, não está na vala, mas ele vai chegar em 30 minutos, ele vai sair da vala, é, então vamos começar hoje de trás para frente, vamos começar pelo lado do anime, Fael jogando com Aster, eu sou o Fael jogando com Aster, o Aster era um arcanista boreal que veio teoricamente lá do norte e agora está no sul, ele tem tipo sanguiasma celestial no seu interior, mas ele por ser filho de uma Winterreach, ele também acabou puxando toda essa parte boreal lá do norte, e é isso, agora ele está aqui no sul tentando desvendar um pouco que diabos, o inverno chegou. Se eu jogasse de bardo nessa campanha, ele é o Ruivinho que veio do sul para dançar a tchan, para dançar a tchan. Aí temos o Nola, que não vem hoje e você vê como o Fael protege o Caio, não deixou a imagem vazado, é porque a imagem dele, tipo, cobre as outras, eu não tinha como colocar sem cortar, eu teria que fazer essa imagem, sacaneira. E, é, portanto, passa para o Kitten, jogado pelo Yuji. Opa, estou jogando com o Kitten, Catfork Small, Summoner junto com o Val, e vamos ver, né, vamos ver se eu também me curo da doença que até agora é. A gente bota a imagem do Val no lugar do Nola, é, temos a Ayla jogada pelo, peraí, não, tá trocado aí, Ayla jogada pelo Spokiki, ou Spopoki, nossa, peraí que eu investi os nomes. Boa noite, pessoas, estou aqui jogando com a Bárbara, é, o grupo. A Ayla, e tentar não tirar tantos zooms hoje, tentar. Mas não, Pat, eu estou achando que é o Roll20, gente, porque essas duas semanas o Roll20 está complicado de um... Está complicado de Roll20? Poxa! A gente tirou uns dados muito bons nos jogos de GURPS também, não dá para reclamar não. É, mas em GURPS o dado baixo é o dado bom, né? Sim, sim. O File tirou... É aquela sorte invertida. O File tirou seis nas somas dos dados três vezes seguidas. Pois é, isso é um crítico. Foi muito foda. Eu sei que vocês são críticos. E por último, quer dizer, por antepenúltimo, se o Wagner chega nesse segundo, Nauvesh jogado pelo Necropepa. E aí, galera, aqui é o Pepe, jogando com o Nauvesh, o Slayer do grupo, bora aí finalmente passar o TED hoje, né? Episódio de hoje, a castada contra o Pepe. Né? Hoje o Nauvesh ganha preso de TED Slayer. Por sinal, é aquele episódio de anime. TED venceu! Tem PK no grupo? Não, não. Não, não. É aqueles que começam de... É porque vocês não são da época do Tokusatsu, que era a morte de Kamen Rider. Aí você, o quê? Na época do Dragon Ball, tipo, a morte de TED. Ô, cara, o Dragon Ball Z tinha os nomes de novela mexicana, cara. A morte de TED enquanto TED usava os seus últimos suspiros contra o grupo inteiro. Goku morre! Usabilidade especial! Aham. Aí tá com a musiquinha feliz depois. E começa o episódio. Sério, tem... Episódio lendário de Dragon Ball. Episódio de hoje. Vou te comentar. Opa! Estamos aí com o Gato Jato. Isso foi do céu ou do Buu? Do Buu. Foi o do Buu. Ok. Aí temos o Gato Jato, nosso jogador lá da plataforma de Sossat. Testemunhando a chuva de uns que teve no jogo. Você falou o quê, Spock? Se fosse do céu, seria a Volt. E agora? Agora tu tá indo, eu acho. Se fosse do céu, seria a Volt. Acaba. Volt comer, Volt comer, Volt comer, Volt comer. Vamos continuar, gente. Você tá sendo censurado, cara. Né? O episódio de Dragon Ball... O episódio de Dragon Ball... O episódio de Dragon Ball que eu mais gostei era... E agora, senhor satã? Quando ele pega a luta dos meninos, ele vai lutar em seguida. E agora? Então, vamos lá. No episódio passado... O grupo apanha feio. O que tem que continuar doente? É... Armadilhas são pisadas. A enorme inflação e os preços sobem muito. O que tem que ter opção? Não, não. Isso é outra campanha. É... E aí o grupo, muito ferido, resolve voltar para... É... Dormir, todo mundo apertado, no calor humano. De uma pequena cabana de bonecas. Três por três quadrados. Calor humano nada. Todo mundo ficou em cima do... Animal Companion da Vala. Calor feliz, né? É... Animal Companion é o Fenrir. Fenrir é um lobo normal, gente. Como é que todo mundo fica em cima dele? Ué... Tem pelo... O quê? Vai ficar o quê? Uma mecha de peso para cada um? Não, ficando em cima dele, finalmente, logo. É... O Everard tem razão. Se a gente dorme todo mundo em cima dele, ele morre sufocado, né? É... Quanto pesa um lobo? É... Quanto pesa um lobo? Ah, dizem que o lobo é fortinho. Ah, depende do lobo. Tem uns lobos que são grandes pra cacete. Tá certo que os personagens de anime são magrinhos, mas tem a Ayla aí que é cheinha. Não, acho que a gente vai apanhar. Vocês acordam no dia seguinte. É... Com frio. Amanhã não tem café. E as coisas parecem cada vez mais geladas. As nuvens no céu continuam cada vez mais cinzentas. E vocês sabem que o inverno está avançando cada vez mais sobre o verão de Tabor. É bom... É bom a gente continuar seguindo. Todos estão bem preparados? Sim. Sim. Qual que HP a gente recupera quando... Quando dorme? Se ninguém fez healing, é um por nível. Dois HP. Ah, quanto mais tempo a gente passa aqui, mais tempo a área se expande e mais... Mais perigo a região corre. É bom a gente tentar acabar com isso logo. Sim, sim. Uhum. Eu vou... Mas nem pensar que eu vou tentar... Eu vou cair em uma dessas armadilhas de novo. Eu literalmente pego um galho de... Sei lá... Que cima de bengala... E vou... Batendo toda hora, né? Tô falando sério. Ok. Ah... Novesh, você consegue liderar o caminho? Eu consigo sim. Até porque não tem só armadilhas de urso, né? A gente viu que tem uma... A gente encontrou até uma de... Eu vou na frente do coronel Armadilium, então. Você... Segue o caminho. Durante algumas... Rápidas... Horas... Vocês... Perambulam pelo frio... Do... Do inverno... Da... Da zona do inverno. E... Sempre faço tudo. Ok. Eu tô com o... Colocar o manto do... Nossa... Eu passei não. Ah... Poxa, o Wagner... Ele tá no... É sério, gente. Hoje... Eu não consigo mais de 10. Ué? Eu não consigo mais de 10 hoje. Cara... Pensa positivo. Não foi 1. É... Lembro que você tem mais 5 aí, por causa da roupa. Sim. É... Mais 5 pela roupa e... Pelo... Endurance. Não... O Endurance é mais 4. Então foi 19. Fala, pessoal. Cheguei. Noite. Olá. Ei, e aí, Wagner. Jogando com o Vala. Deixa eu ajustar os nomes de novo aqui. Já começou? Já. Estamos online. Beleza, então. Fala aí, galera. Boa noite. Cheguei aí. Desculpa o atraso aí. Pronto, para. Bora lá. Colando de novo a... A... A personagem de Vala. Já tinha apagado até a ficha dela. Que isso. Não faça isso. Só se atrasou uma mesa e já foi apagada dentro da ficha. Na sessão passada eu já organizei as minhas magias já. A ficha está prontinha para começar. Certo. Aster, então faça logo também esse aí de fastitude. Eu também? Que jogador não estava passando aí, não faz? Beleza. Olha aí, já cheguei quente já. Com o freio. O pessoal estava querendo se esquentar no seu lobo durante a noite, tá? Se por exemplo. Ele é quentinho. Então, vocês veem que a Aster sente muito com frio e fica extremamente cansado. Ele está tomando 5 de dano ambiente, de temperatura e reduz 2 por causa da resistência dele e ele toma 3 danos de dano não letal, ficando fatigado. Não é 2,5? Hã? Não é 5, é RD? Ou é diferente? Não, sua RD não é... Ah, não! Ah, não! Eu estou pensando na RD do pessoal do Norte. Você tem 5. Ah, então você não toma nada. Felizmente. A história é metade da minha vida. Não tomar ele não fica nem cansado, não é isso? É. A Asterne parece quase ficar cansado, mas parece que a resistência dele, a misteriosa resistência dele, que não é explicada, parece impulsionar ele a andar para a frente. A Asterne é quentinho também. As vantagens de ser um anjo de um carro... Então, aos poucos, vocês vão se aproximando de uma área onde vocês podem ver logo à frente uma coluna de neve praticamente sair em direção às nuvens e espalhar neve por toda a região. Seja o que for, o centro da tempestade está logo à frente. Novesh, Mild, vocês conseguem fazer um scout na área? Saber o que nos espera lá na frente? Uhum. Fazendo com que seja aquela neve gostosa de 4 quadrados de movimento. Parabéns. Parabéns. O bom é que a pele dá de prestígio e de stealth facinho, né? É. E a neve fica tão espessa... Que legal. Não ando mais. A neve fica tão espessa que é difícil enxergar mais do que 5 pés à frente de vocês. Ao que parece, você vê um glue um pouco à frente. O floco de neve não veio, peraí. Deixa eu pegar ele lá. Dê. 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 Eita esse povo aqui Alô Você tá com a gente? Tava travando um Cara, não sei É a internet ou é a PC? Eu acho que o mapa ainda tá aqui Pode ser o Advance de Fog of War Eu acho que é isso aí mesmo Às vezes como o mapa aqui é maior Cara, talvez iniciar o modem Ajude um pouco também, não sei Se for a internet Se quiserem eu já vi o Advance de Fog of War É só ver se o problema dos fofó aqui É PC ou internet Se for internet não precisa Se for PC aí ajuda É provavelmente PC Porque é do meu pai E ele tá com literalmente Doze de análogos abertos É o PC mesmo Que agora a gente tá te ouvindo É Opa, 10 e 5 agora tá Supimpa Super rápido Ok Agora enxerga, ok De repente Quando vocês menos esperam Uma pedra vem voando pela neve Explode bem no meio de vocês Uma pedra do trovão Fazendo um som de explosão altíssimo Que quase ensurdece vocês E espalha o som por todo o vago É... Seio de fortitude O inimigo não estava esperando isso Mas meu PC acabou de evoluir É hoje que vem meu... Pedra do trovão Olha a veste Olha só Não, foi um 1 Mano A gente tá tirando muito 1 Isso vai dar ruim É pra eles O ouvinte tá bichado Pra mim tá tudo ok aqui Alguma coisa explodiu entre a gente 20 feats Pega todo mundo Pega todo mundo Depende de onde for Fica aqui no meio Fica aqui no meio Beleza É... Faz o... Um... É, da dificuldade 15 de fortitude O sinal fica surdo Acho que... Nossa, o Wester não passou É Eu, o Novest E o Kitten não passamos Ah, Wagner Faz também pro fim Ah, é verdade Pô, o Waltham seguindo atrás Ah, não Ou não Ah, pega em cobertura Eles sabem que estamos aqui Quê? Quê? É, entendi É Ah, meus ouvidos Algo assim Eu também não ouvi nada Eu também não ouvi nada Por causa que a gente tá gritando Quem tá gritando? Deu pra ver da onde veio a pedra? Veio da... É... Depois do iglu Mas, é... Vocês não conseguem ver Porque a nevasca tá muito intensa Iniciativa Beleza Agora me deu um medo Porque aquele 13 quase foi um 5 Enquanto não for 1 no saves A gente tá bem Não, eu tô falando da iniciativa A iniciativa dá pra levar Nossa É, o Kitten conseguiu ser pior Como você conseguiu tirar zero, cara? Você tem descidas negativas ou você tá bugado? É, porque eu tenho descidas negativas Porque eu tô doente e tal É... Cura o Kitten Então Se bem que eu tava exaustado Porque eu acho que eu levei... Não, é por causa da doença Que eu tô exaustado Acho que um ozo tem mais iniciativa Que o Kitten É Nossa Tem como eu incluir um mais um aqui na minha iniciativa? Você pode clicar sobre a sua iniciativa E alterar o valor dela Lá na tela de rolagem Calma aí Eu vou rolar ela Posso ir aqui E modificar o meu pra 7 Que já era o 7 Olha lá Foi 14 Só que eu tenho uma habilidade agora Que eu ganho metade do meu nível Como bônus em terreno frio Ou congelado de neve Aí seria um 15 aí Você pode mudar isso direto na sua ficha Pra coisas futuras Lá no campo de iniciativa Você pode adicionar um modificador de mais um Uhum Olha lá Alterei pra 15 lá, eu acho Não Continuou 14 Você digita, muda e aperta, entra É que se alguém mexer na iniciativa Ou rolar as iniciativas Enquanto você faz isso Você perde Ah, beleza Foi 15 lá Tá, depois eu acerto a ficha Pra não Não atrasar Em termos de regras Eu tenho 10 de speed Em terreno difícil eu ter 5 Em terreno duplamente difícil eu não andar Acho que o mínimo que você andar é 5 Não sei Essa regra eu realmente não sei Não, você sempre anda 1 Pelo menos Ah tá Graças a Deus Ô Rebete Se for um problema Tipo Controlar o nosso Se quiser eu posso controlar Não deve ser tão difícil A ficha dele tá pra... Não sei Deixa eu ver Ah, eu tenho acesso a ela Então talvez seja perto pra todo mundo Não, não tá perto pra mim É que tipo É menos trabalho Ah, eu botei... Eu botei... Pronto, agora... Pronto Ah, no meu caso pode ser por causa da visão do personagem Não sei É, eu botei o seu personagem com visão Por todo mundo por causa da câmera Ah... Ah... Talvez Ah! Ahً Ahn... 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 Deixou que vou falar- Mas asde que o Teddyjetaa por aí Ahn... Teo... Ahn... Deixou que o Turkish... Ahn... Entrou no clima já De repente um redemoinho Feito de neve Entra no campo de visão de você Como eu lido com esse redemoinho E eu não escuto a resposta das pessoas de volta Ele parece vivo Ele parece ser um redemoinho Com dois bracinhos, uma boquinha e dois olhos É um redemoinho do tamanho pequeno Mais ou menos o tamanho de Kiko Não, o Vestia tá tipo, onde é que tá todo invital dessa coisa? Então eu vou Dar um passo pra cá Estudar ele com uma ação de movimento E vou atirar Ei Cinco de dano com o Prestige Short? Não, o dano do Prestige Short já tá somado aí Então seria o Point Blank Isso, do Point Blank Short A criatura aparece e não tem a Fisiologia Todos os danos de precisão são anulados Então provavelmente Estudio não é precisão, né? Não Estudio é um bônus, né? É, então tem um a menos de dano aí Beleza As pessoas que ainda escutam Vem muito Farfalhar de várias asas Próximas a vocês Mal são ouvidas no som do tempestade Muitas pessoas fazem coisas Muitas pessoas fazem coisas Então eu vou pegar mais um Então Puxo A Minha Great Sword Com a Subjection E vou atacar A criatura se esquiva com uma agilidade sobrenatural É quase como se você atacasse o próprio vento Com uma risada na liga das fadas Ela não sofre nada com o seu ataque Eu fico pensando Como é que eu vou matar isso? Eu vou ver Vá lá Beleza Vou lançar a magia Magic Fang No Fenrir Aí a mordida dele Se torna mágica E tem mais um pra acertar E mais um pra dano E eu falo Pega, Totó Ó Como a neve tá Nesse caso especificamente É O Fenrir É só do terreno difícil Tá difícil até pra ele Tá, beleza Aí anda metade, né? É, ele só anda metade Beleza Quando a neve tá difícil até pro lobo É pra TV Já marquei surdo aqui Na ficha Vala tá surdo também? Não, eu não Eu tirei 22 O Spellcast has Tem 20% de chance De falha de magia Não, não Eu tirei 22 Vou fazer o ataque Porcaria Fenris fica confuso Sua dona Mandou atacar o vento O vento está por todos os lados Ele procura e volta E ataca o vento errado Vala Eu tô considerado que eu tô montado nele Ele pode se mover e eu ficar montado F*** nell Se bem que eu acho que eu vou dar um double move Vou vim pra cá Aos pouca a gente vai indo Ah, eu termino minha ação aqui Então, vocês ouvem um uhu ecoar pela distância Acho que a gente não ouve não As pessoas que escutam Acho que até quem tá surdo ouviu de tão óbvio que é Vocês veem então um ponto de luz aparecer no meio da floresta Das copas das árvores É difícil enxergar, mas vocês mal podem enxergar um pequeno ponto de luz azul Aster Ah, olhando pra aquelas coisas, o que diabos parecem ser um knowledge keyplanes Ok? Uhum Tá Planes Tenho positiva certeza que se trata de um elemental conjurado Bem à sua frente Ok, e a outra criatura que tava lá? A outra criatura você mal consegue enxergar, mas você tem plena certeza que é uma Sprite do inverno, como aquelas que vocês enfrentaram lá atrás Ok Ah, dou um... Não consegui dar um passeio de ajuste, né? Eu consegui me mover aos 5 feet e atacar? É, com uma ação de movimento você sempre move pelo menos 5 pés Então eu venho até aqui e atiro com a besta Ah, não confirmou mesmo É triste quando uma pouquinha É triste quando uma pouquinha É triste quando uma pouquinha Só verificar a sua flecha normal? Ah, uma flecha normal É bem impossível que eu não tenha passado a rede nenhuma Hummm, não passou Você causou um pequeno lapso de dano na criatura Que item? É... Eu... Dou um pulinho pra cá Saindo da montaria E... Eu tô surdo, mas eu vou usar um... É quantos porcento de falha que eu posso ter? 20% 20% Se jogar um D10 e um 2 você perde ali Ou jogar uma porcentagem e aí 20% Acho que eu vou descer aí mesmo, porque é mais chance Ufa E... Na... Ayla eu conjuro... Em larga em pé Eita Tiro um fósul E assopro nela Ou espirro, né? Ah, ela acaba ficando... Ela acaba crescendo Eu ia assoprar, mas fez lu E aí vocês todos veem Ayla de baixo pra cima Ah... A gente só dá uma pausa aí que tipo... O ABS parou de transmitir Ah, tá Ele desconectou Oh, logo que eu sei... Ele não conseguiu aguentar É... Tá me chamando de gol... Grande É... Eu chamei você de cheinha hoje É... É... Brincado Ai... Volto a transmitir Eu tô notando aqui porque eu compartilhei outras pessoas que normalmente não vêm assistir Vieram assistir Ah... Ah... Cê... Cê tem... Status, né? Não... É... Só pessoas diferentes mesmo Pessoal da... O cara costuma compartilhar no... 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 Na página da P.F.N.S.O.S.I.T.? Eu não... É... Acabei... Eu não compartilhei na... Na página da P.F.N.S.O.S.I.T. Não tá... Tá... Voltando... A gente já dá pra voltar Vou aproveitar a pausa e fazer isso É porque... É extra... É... Compartilhar é uma página Agora eu sei porque o personagem do Caio inspira os outros e não é ele mesmo O cara tem... 10 de força e 10 de construção Ele é tipo... O cara é tipo... Faça o que eu digo, não faça o que eu faço Ele é realmente o personagem do Caio Exatamente Certo, a gente também tinha parado de jogar Então aqui não... 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 Vocês não perderam nada Só foi... Largem peça e as piadinhas De... Que Ayla está gorda E ela derrubou a OBS Pobre Ayla Eu estou sofrendo aqui esse bullying Inadmissão Bullying divino Até Deus está fazendo bullying Então... Outra... Pequena... Outra fada aparece no campo de visão E ela... E ela... Desta vez... Mira seu arco Em Fenrir Seu diminuto arco O mínimo de dano é um É... Um de dano... E... Frio letárgio Seu... Seu... Seu de fortitude DC11 Tá... Enfenre Aí... Passou Beleza... Só foi... Um de dano... Agora... Nola... O Nola... Aparentemente ele não jogou na rodada passada... Pra falar a verdade... Pra ele mandar a gente... Pra coragem... Ele... Tem que dar... 4 round de action né... Então ele... Continua ficando aqui... E aí... Passou... Falando... Pra todos... Superarem os tipos... Não podemos desistir... Agora... Superar coragem... Do Galten... Vamos todos... Não podemos desistir... Agora... Vamos... Ultra... Tipo... Não sou bom pra interpretar personagens de outras pessoas... Se vocês desistirem agora... Vão ficar todos flácidos... Vão ficar... É... Cheio de... Banha... Vamos... A balança... Nunca esquece de vocês... Não esqueçam dela... Ele fala sobre balança e eu me vejo... É... É porque... Eu entro no papo de peso e ficam subconsciente... Um pequeno... Redemoinho... Olha para... A grande Isla... Eu peguei... Troço errado... É esse aqui... É atacando com... Elementar errado... E ele tenta dar uma pancada... O ar bate em você... O ar bate em você... Te dá um tapa... Ah... Tirando 24 contra a C... Causando 3 de dano... De... Contusão... É... O que eu tô perguntando é... Foi em minha que tava travando... Ah... Foi em Ayla... O... O... Alô... Olá... Opa... Eu acho que o filme caiu... Opa... Eu já tirei 3 pontos de vida... Ah... Beleza, na ovest Hum, eu vou dar um passinho aqui pra trás do Aster Eu vou estudar essa nova fada, então eu vou atacar ela, ué Essa fada aqui de baixo, tá? Essa fada? Essa é demais Tô louco, meu É demais O quê? Pessoas? Tô aqui Essa criatura, ferindo-a gravemente Mas não suficientemente pra que ela pare de se mexer Não suficientemente pra que ela pare de se mexer Não suficientemente pra que ela pare de se mexer Não suficientemente pra que ela pare de se mexer Não suficientemente pra que ela pare de se mexer Não suficientemente pra que ela pare de se mexer Não suficientemente pra que ela pare de se mexer Não suficientemente pra que ela pare de se mexer Não suficientemente pra que ela pare de se mexer e se retomar quatro de dano e também vai e faz outro save contra o frio congelante 13 é o suficiente? É Beleza, descontei o dano já Hyrule Minha personagem agora bem grande com toda a torre que ela sentiu tá com raiva com o pé da vida ela não vai ficar parada ela literalmente entra em fúria e ela vai tentar atacar o ar mais uma vez Au! Até o fim Oh beleza, menos um um poderoso golpe nem mesmo o ar consegue se esquivar da gigantesca espada de Ayla você corta o redemoinho no meio e ele se desfaz Agora que ele morreu uso minha ação de movimento pra ficar pelo menos pra cá gritando Corra! Estou indo até você O quê? O quê? Eu acho que ele tá atrás de alguém chamado Corra Deve ser Avatar Não é? Ah, é vala agora É hora da vala Beleza Fazer um ataque com a lança 11 Acho que não tem bônus nenhum não Acertei Acertei A criatura é muito pequena Se esquiva facilmente de seu ataque de palmas Tá, agora o Ferrier vai Porrei pra cá E é aqui Flanqueando né? Uhum Aí tem mais dois do Flanquear e mais um do Magic Fame Beleza, acertou Então foi três de dano Isso, três de dano A criatura pega nos dentes mas aparentemente o frio sobrenatural protege a sua vida Dá a maior parte do dano Posso tentar o Trip? Hummm Como o Trip funciona as pessoas voando? Não sei É isso que eu tô perguntando Acho que não rola né? Vamos ver Um Google rápido Trip While Flying Escreva um Pathfinder quando escreveram uma coisa dessas Se não Se não É necessário só viagem de avião Hum 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 Tinha linhas aéreas Trip? Não tinha? Ou eu que tô loucão? Acho que tinha uma coisa do tipo sim É, criaturas voando ou não tomam o tipo Beleza, sem problema Será que nesse tamanho eu consigo acertar uma criatura boa? Val A Val vai dar uma investida Nessa fadinha aqui Dá pra dar uma investida em terreno difícil? É não Agora que você me lembra é a verdade Então eu vou só andar pra cá É muito triste isso Não é? Terreno difícil Ahhhh Só lembrando que as pessoas que estão com sapato de neve reduzem Será que Val usa sapato de neve? Alguém Acharam Tinha o seu De Keaton E tinha um que acharam em algum lugar Não sei quem falou Pra dizer a verdade Eu até no início da campanha Eu uso sapato de neve Se eu não me engano alguém pegou o sapato de neve Eu só não lembro quem É, eu também não lembro quem Eu lembro que eu quis deixar pra outras pessoas que eu já tinha pego o arco Aster Provavelmente não Provavelmente não Pra mim ele não iria fazer diferença Acho que é o Nola que tá usando Porque Bom O que faria mais sentido seriam os guerreiros As pessoas que precisam andar pra chegar pro hotel Pra mim que fica de longe Tem diferença É Tem chance de ter sido um Nola então talvez Uhum É A gente precisa montar essas coisas Uhum Uhum Ninguém pensou nisso e ninguém tá gostando Mas de qualquer forma não é o Val Então o Val só andou e fez o que? O Val só andou e fez o que? Carreira duplamente difícil Sim, aí ele anda 40 Menos 20 Aí depois Aí depois Menos 10, 10 Aí tá difícil Me locomover aqui Vou ajudar o pessoal aqui Mas só por Só pra aparecer mesmo Eu não posso tacar E termino minha ação Pra dizer a verdade Se você for Se o Val for nesse quadrado aqui Nesse quadrado aqui Ah não, não vai chegar não De repente um troll surge da tempestade de neve Viva Fofofun Sinto cheiro Vintrosos O que? O que? Acho que aquele é o troll O que? Ele Ele Isso Eu acho que eu tô surdo ainda O que? Tô imaginando aquelas cenas de comédia Que fica um loop de o que? O que? O que? É Meniii A pequena fada Saca sua espada Vai em direção a vala E tenta acertá-la com sua minúscula rapia Galera não, acho assim Uma agulha Agulha Eu ia errar completamente Ufa A agulha não consegue penetrar na Coraça de couro De vala Agulha vai pra vala Aster Ah Eu consigo enxergar o O Ted daqui De onde eu tô Ou o que eu tô vendo é a luz do pessoal Na verdade Você tá vendo a luz do Do floco de neve Mas é Botei só pra iluminar Mais ou menos Pra o pessoal Ter uma noção no chat Mas você não tem nenhuma visão com ele não Tá Ah, eu só ando pra frente então Não passo pra cá e Eu acho que Eu acho que Eu acho que o splash nesse T aqui Você tá surdo? Tô surdo, mas eu prometi errei também Eu tenho que colar um ataque É É Porque esse negócio não rola Ataque Não O splash não é um Raio? Não, eu sei Eu tô falando Apertar a magia desse negócio não rola Só rola o caster level Ah Uhum Nossa Por 2 Por 2 4 Tá 2 patinhos É uma lagoa 22 E acertou E acertou Tem menos 4 Eu acho Ah, é Porque você não tem Punch Bank Shot Entrou em melee É Mas ainda é toque Então não sei se pega ou não Tem Bom Deixa eu ver quanto é o AC de toque Eu só anotei o AC O AC de toque dele é igual ao AC normal Então não pegou Tá Pequena criatura está zumbindo em volta de vala E um raio de ácido passa por entre os dois Quase marcando o rosto de vala com o ácido Mas não pega ninguém Aqui tem É Agora Agora é tenso Eu vou mandar um aqui Vou sacar minha besta E vou tentar tirar Você desmontou de vala? Eu pensei que você estava junto dele Não Desmontei Eu tinha falado Antes de usar magia eu desmontei Ah, tá Ah Vamos lá Qualquer coisa O vala Só leva um adequado de dano Tomara que não, né? Sim Ninguém viu onde a flecha foi parar Sumiu na merda Ninguém viu onde a flecha foi parar E erra também E erra também No lá Opa, eu até esqueci que eu estava controlando Ok Os caras funcionam contra esse terreno Ou tipo Pelo menos Um terreno É Em vez de gastar quatro de movimento Você gasta três Um terreno Um terreno Um terreno Muito difícil Alternado Acho que ele só dá double move Dois Três Dois 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 E na próxima ele tenta curar o fim Calma cachorro Então Alguém estava escondido por cima do iguô Mas existe uma esquina de Zozi Mas Zozi não esqueceu de vocês E ela Da boca dela sai uma torrente de gelo Acertando Em direção aqui tem a Astra De onde veio essa coisa? É o que? Tá começando uma nevasca agora? Não é mesmo botão pra fazer o ciclo? Aí 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 Eu vou apertar o botão e vocês viram Se for 15ft pega ela também Pega os 3 primeiros quadrados e depois pega o do meio É que eu não to vendo direito as divisões 15ft É, pega os 3 primeiros quadrados É, pega os 3 primeiros quadrados Reflex É, quer falar Reflex Aqui tem Astra Uau Acho que não passou Qual que era a DC? 12 É, agora tem que ver o dano Agora tem que ver o dano Eu achei que ele tinha rolado Mas ele não rolou Não Acho que a fórmula tá errada Pode ser que a fórmula tá errada Porque rolou um 3 que deu igual a 3 Pode ser que seja 3d6 Huuu 12 com É, 1d4 Então é 3 mesmo Ok Acho que ficou Os dois tomaram um de dano só de frio Como vocês Ambos são resistentes a frio Não tomaram nada Acho que alguém ficou encostado Droga Como vocês adivinharam Meu ataque especial O que? Do nada eu senti uma brisa de fogate Aí ela fala Eu olho pra Exozi Que acabou de aparecer na minha frente Imagem e ação, conhece? O que? O que? O que? O que? Agora me lembra aquele meme O que? Né? Então eu vou fazer o seguinte Com a movie action eu estudo a Exozi E eu vou atirar contra ela Eu tô fazendo isso certo né Eu posso estudar simplesmente outro target no Você pode parar com o estudante de target que você tava E com uma swift action passar pra outra sabe É isso que eu sei do estudante de target Uhum Então tá Eu vou estudar ela e vou atirar Cadê Cold Island? Cadê Cold Island? Você atira sua flash de ferro frio Contra a... 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 Ela não é nem enfafada né Contra o elemental É... Despreparado É... É... Acertando em cheio Não velho, você tá contando mais um ataque no dano? O Nola tá com coisa? Sim, ele deve esperar a coragem Então eu não tô não Já bastante tempo Não tem mais um Mas ela parece ser... Ela parece ser muito resistente às suas armas Só tomando um dano... É... 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 Forte, porém Pouco Zosie! A culpa é sua que eles conseguiram se aproximar tanto do portal O próprio... O grande Ted teve que se envolver Elimine... É... 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 Eu tipo... Com... Aquela... Veio na cabeça de tipo Personante de anime militado Quero ver você... Ele dá um passo pra frente E tenta tocar Conjura uma magia Dá um passo pra frente E tenta tocar em Aila Ele tenta conjurar uma magia Ah é... Ele tá no alcance Ataca a oportunidade Uhum... Vamos ver Se eu errar agora vai ser muito triste Não vai errar Tirou 20 Droga... Tem mais um no dado Ai ai Tem mais um pra acertar do... Se não tiver contado Não Já tá contado É... Caraca mas e a doença Se contar que é caster Se o bicho lança magia Talvez a serra dele seja ruim É... Teria me pegado Hum... Fácil Se acertar morre ele e o pai dele junto viu Ele... Ele lança... É... Reduce person em você Opa... Ahn... Tem resistência isso? Não... É... É... Quando você lança magia contrária Ela tá mais convertida que person Ah tá... Eu dou counter Ué... Não tem seguito Não... Ela... 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 Ela age como... Counter spell da... Enlarge person Ah... Penúltima frase É tipo haste slow É... Escolha um dos quatro quadrados pra você encolher Não... Não... Os quatro quadrados você tá ouvindo Tem que ser um desses quatro aqui Ha... 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 Com raiva... Tento... Tento... Atacar ele... Isso... Tento aí... Ai ai... Aeee... Nice... Ha... Ha... Ela tem 50% de chance de matar as pessoas Ha... 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 Lorde Tédio... Ha... 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 Ihh... E... Come ação livre... Não... Eu vou continuar aqui... Deixa o Tédio vir a tenda... Da até um passo pra trás se for o caso Não dá... E... Então vá lá Vai lá, vá lá O FyRick vai dar um passo pra cá E fazer o ataque flankeando Se ele fizer isso, você vai levar a... Todo mundo saindo da frente do Ted, é uma coisa fantástica, eu só fui. Tem mais três aí. Mais três no ataque? É. Mesmo assim, a fada é muito rápida. Se esquiva muito rápido. Agora eu vou fazer o ataque da vala. De tanta fada, eu vou pensar que é mochila. Tem mais dois aí do flanquear. Beleza, mesmo assim. Não tá somando inspirar coragem. Pô, a gente tá difícil, hein. É, acabou meu... Val. Val vai dar ataque completo nessa fadinha aqui. Aleluia, eu vou atacar, caramba. Pau, 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 pau. Ah, essa luta tem inimigo pra todo mundo. Nossa. Eu não quero mais atacar não, velho. Meu Deus. Val tá doente também. Não duvido nada. É você que está invadindo o portal. Nossa Senhora mandou eu guardar. Eita, o que que foi isso, Ted? Saiu do personagem? Nossa Senhora. Vai ser o vilão principal desse time. Eu não quero mais. Deixe de conversar mole. Até quando o vilão é uma mulher,Fica difícil falar. É outra frase. Então, ele levanta, uma lança gigantesca, do tamanho do mundo, que é uma Spear Large, na verdade, e levanta com toda a força e tenta cravar em Aiva. Ué, que estranho. Minha Seara fala que tá 15, mas por algum tipo tá 14. Ué. Mas era por causa do meu... É, eu tô procurando aqui, meu também já voltou normal. Ué. Mas nesse caso, minha Seara. No caso, seria... Eu acho difícil, mas... Oh, ele não faz ataque com isso não. Que droga. Isso é mal. É, esse negócio tá bugado, ele não fez nenhum dos ataques. Deixa eu ver se o ataque dele é igual. Ó, dois ataques. É mais seis. Esse aqui é mais um. Dezoito. Obviamente. Obviamente o quê? Acerta. Ele crava sua lança que parece ter alguma propriedade mágica que causa um dano muito maior do que deveria ter causado. Ainda é igual. e fora isso ainda depois de cravar a lança em você ainda tenta te dar uma morde você está ao alcance só rolo Você tá botando mais resistência ou esquecendo de novo? Eu tenho redução de dano 1 A pequena fada continua na sua luta de vida ou morte contra Fenris Já era pra ela tá morta, já errei um monte de ataque Um monte de dano Foi no Fenris, era essa? Foi no Fenris Aí depois é Astar Ah, eu não sei quem é você, mas eu não posso perder tempo É... Color Spray Aqui não E eu aumento DCI 1 DC17 Beleza É... Só uma focada nela Só vai pegar ela, eu acho Tudo bem Pega esse primeiro quadrado e depois esses 6 aqui Muitas cores Levou um LSD na... Ela... Ela já rolou? 13 É porque foi pra... Só pra mim Ah tá Bom, dependendo do HD dela Então acho que não... Ué? Ela tem... 3 HDs Então ela tá blinded e stunted pra um D4 rounds e depois stunted pra um round Quer que eu rola ou você rola? Olha aí Não Faltou... 4 É 4 Beleza Ah, não volta tão cedo pra essa combate E eu falo se ainda tiver alguém ouvindo Ah... Ignorem as fadas! Ajudem a Ayla! Não deixem ela cair! Eu não sei o que tá acontecendo ali em cima, mas eu sei que a Ayla se ferrou muito Aqui tem Vamos tentar Ahn... Eu não vou atacar a fadinha lá na frente, primeiro vamos mover pra cá 1 Ahn... Eu não vou atacar a fadinha porque ela tá em combate Eu vou atacar ela, então... Pra chamar a atenção dele eu tô fudindo, mas tudo bem Mas vamos lá, não custa nada, né? Eu entendo e sinto a minha procura Droga Prende o meu igual É, o dano foi bom É, o dano foi bom Ainda bem que eu não tô ouvindo Ainda bem que eu tô sujo Ainda bem que eu tô sujo Ainda bem que eu tô sujo Você nota que vocês dois estão em uma luta titânica épica e no mesmo nível de habilidade Nola Aayla, não se preocupe Kurji está indo pra te ajudar Ele dá três passinhos Vai levar provavelmente dois AD, ó Pode dar Não, a criatura tia Só dá até com possibilidade Se você passar no quadrado dela Ah, pfff Meeeee Pode Ele chega Nesse quadrado Fala Não desista agora Aayla Kurji está no seu lado agora Você não pode desistir Me cura minha merda É mais dois, viu? Que é nível 2 Ah, mais uma Ele tem um nível de varic Ah, é Ah, é Vamo lá Esqueci que ele era monge Então é 5 de HP Aayla E Durante esses rounds Ele continua ainda Por Inspiração E Esperar coragem Aayla Muitas cores É tantas cores que ela foi Jogou de volta pro outro lado Não Ela tá Tá tonta lá Só vendo cores Nao veste Ahn Com 7 e meio de movimento Eu ando um ou dois? Um Não sei Um 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 E Agora se você andar todo o movimento Aí você anda 14 Aí você anda 3 Ah não Você anda 4 Porque vai dar 7 e meio 7 e meio 7 e meio Dá 15 Divido por 4 É não É Anda 4 Eu aproximo Passa de ano Não 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 Então tá Esse aqui Esse aqui É Tenta se afastar A gente consegue dar passo de ajuste? É Não é porque eles estão voando na verdade Ele dá um voo de ajuste Uau Esse bicho Eu pensei que ele tava grudado Má Uau Má Há 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 Uma Ele faz um Toxo ataque Na Seu Estoy Meu to de ataque é bom. Treze. Nossa, que ó... É! Ele pegou. Caramba. Cinco de gelo. Tirou tudo que tinha me curado. Você não resiste a gelo, não? Não, o Warcast é porque me dá redução de dano pra golpe. Não, eu tô falando do treze inicial. Se é do norte, alguma coisa assim? Não, eu não peguei esses treze não. Ah, então beleza. E avançando. Tira o crítico aí. É o que dá pra salvar, eu acho. Ou foge. Dá pra atacar e recuar. Não dá. Não dá. Ah, é? Hum... Esse cara de arma, ele... Ele... Tá te cortando, cara. É que... Esse aqui que tá me soltando magia, também parece uma fada? Ah, é sim. Sim. Ele parece... Aquele cara que tava em cima do Alce. Fazendo o Alce falar. Mas é, obviamente, outra fada da mesma tipo. Uhum. Se eu der um passo aqui, provavelmente vou levar a DL do Ted. É possível. É, qualquer passo que você der, a não ser uma recua, você dá a toma do Ted. Só essa é a boa. Se ela for boa, entra em full defense. Ou não, não sei. Vou gritar, irmã, recua, irmã. Qualquer passo que ela der, ela vai tomar. Ah, quer saber? Vou continuar no lugar onde eu tô. Tentar finalizar esse bicho. Tô com a bordada aqui. É que ela pode dar um... Não, obrigado. Pai, os meus dados são do ponto. Fala um que eu tiro um. Fala um que eu tiro um. Entendi. Ayla, desiste, larga a espada do chão. Bota o peito aberto, me bate! Me bate! Bala. Sua irmã está... É, eu sei. Só que eu não chego lá e lanço a magia, não dá. Não sei se o Henrique vai fazer o ataque dele. Conjura um pônei na frente dela. Não sei. É, pode crer. Pô, aí fica difícil, né? Caraca! Seguindo, conseguindo. Tô dizendo, Raul 20 tem alguma coisa errada. Hoje tá difícil. Não, isso prova que realmente somos irmãos. Tá dando pra dar passo de ajuste nesse terreno aí? Não. Não, né? É terreno difícil, não dá pra dar passo de ajuste. Ah, beleza. Então, vou... Vou lançar um... Vou converter uma magia minha em... Convocar aliado da natureza. Isso aí. E vou fazer... Sair aqui, ó. Um besouro de fogo. É, você sabe que isso é um round inteiro. Pode dar um ataque de oportunidade aí. Ah, não. O bicho é Tiny, tá certo? Esqueci. Não, o bicho já aparece metendo a porrada. Faz o ataque aí do besouro de fogo. Já aparece? Já, já. Ele já aparece pronto pra atacar. É full round action agora, eu acho. O quê? O... Summon... Depende da habilidade dele. Se ele tiver alguma habilidade específica, ele consegue fazer isso. Não, eu convertei uma magia. Uma magia normal. Não, é porque o casting time dessa magia é uma rodada. Tá. O quest time de Sama Monstra costuma ser um round. É, não. É uma rodada. É só no começo dessa próxima vez que o bicho aparece. Tem algumas classes, algumas habilidades de classes que conseguem fazer isso que você tá falando. Mas... A não ser que você tenha elas. É um round mesmo. Então, isso aí não rola, né? O bicho só vai aparecer e vai ficar ali. Na verdade ele não aparece. Não, só vai aparecer no começo da sua vez. Simona, aliás, na natureza, também é um. Ah. Então, o próximo round ele aparece. Ah, beleza. Pra esse round agora, não vai funcionar não. Prova. Tá, beleza. Mas foi isso que eu fiz. Deixa eu só ver qual a magia que eu queimei aqui. É. Vai ser... Vai ser... Vou... 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 Enredar. Entendou. Tô no banheiro. Ok. Mano, esse bizorro parece bom pra esquentar na fria. Não é não. Vai ficar no... Vai ficar no... No GM room até... Passar a... A... Val. Ah... Eu vou ignorar essa fadinha. Vou vir por aqui. Pelo menos acho que eu vou tomar a D.O. do Tab. Pelo jeito. Pra vir até aqui. E vou atacar o Tab. Com mordida. Galera. Galera. Caraca. Caraca. Tá difícil. Outro um seguido. Não. Dois um seguidos. Três um seguidos. Três um seguidos. Tá. Aí fica difícil. Combate já é... Pera é o seguinte. Presta uma lança pro Aster aí que eu vou tentar também. Não tenta não, cara. Usa esses zooms a sua vantagem. Só usa a magia de DC. É tipo isso. Não dá. Tem gente na frente. Mas eu posso fazer uma coisa, pelo menos. Cadê? Eu botei aqui pra... Perleço. Gato guerreiro. Quero atacar o Tab. Gato guerreiro. Vai virar assado. Ah, errou. Ufa. Pelo menos... Nossa, mais uma ele me acertava, gente. Aí. Você acha que eu errei? Eu ainda posso tirar uma mordida. Droga. Errei, né? Gato, acho demais. Val. Val se esquiva dos ataques de Tab. Fazendo com que ele não ataque Ayla. A luta épica entre as fadas e os animais com pinhas. Continua. Aster. Eu dou um passo pra cá, pra conseguir enxergar a criatura. Que eu já consigo enxergar ela. E... Grease na arma dela. Eu comecei a enxergar o saco dela agora. Eu aumento a DC. DC 17. Nossa, voo do pad não me acerta dois vezes. É um reflexo? Reflexo. Não passou. A lança dele sai voando e cai próximo ao... Deixa eu ver, um D8. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É um D10, na verdade. Um, dois, três. Cai bem onde está o... O floco de neve, a lança. Olha só, tinha o segundo Spear. Que... Que é abandonado no meio dessa campanha. Na porra. Com a diferença, quem quiser pegar essa vai ter que estar com muita vontade, viu? Vai. Vai. Quanto que está a DC, Farol? Dezessete. Dezessete reflexo, só pra pegar essa porcaria. Eu espero que eles não saibam disso. Sitem. Ahn, eu vou dar um recuo pra cá... Eu vou tentar dar um tiro de besta, prometo. Mas vai, bora! Nossa senhora... Tô esquecendo o tempo todo, cara. Que que rola doce, hein? Não, não, não. Você passou de novo. Oh, aqui... Tá com oportunidade, porque você não pode dar a pasta de ajuste. Uhum. Sim, eu tô ciente. Ahn... 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 Mas você me disse que... Tipo, não tem unidade se você passar... Mas eu tava com confronto com ela, entendeu? Ahn... O combate tava comigo. E... Pegou. Um de dano. E você pegou também. Você atirou em quem? Eu atirei nessa daqui. Ah, pegou, mas não causou não. Uhum. Nossa, eu peguei a flecha errada. A emoção do combate. Peguei a flecha errada. Você tinha uma flecha feira aqui? Uhum. Então tudo bem. É... Você usou uma flecha ferro aqui também. Beleza. A flecha pega de raspão, mas não é o suficiente pra derrotar a criatura. No... Aí, inclusive, é ela... Que volta a chegar perto de você. Não vai fugir. Não vai fugir. Nossa. Se eu nem falar que pegou, né? Eu vou te matar comigo. Eu vou te matar comigo. A gente que tá chegando. Ah, sai mosquito. Mais um de dano. E agora é Nola. Essa é a minha última magia do dia. Por favor, cruzes. Ajuda ela mais uma vez. Tira oito. Boa. De nada. De nada. Foi pelo roleplay. Quer saber? Se o personagem do Caio dá uma de corajoso, ele vai dar um passo pra cá. Também vai tentar. Isso gerou até a oportunidade do Tila. Ela não é... Se fez mal, não sei. Não, ela não. Ele é Tyne. Ele é Tyne. É, realmente. O ataque de oportunidade contra o Kitten não deveria existir, não. Ah, tá. Recupere a mão de vidro. Ah, eu jurava que era por causa do combate corpo a corpo com ela. Não, não. Ela só consegue se entrar no seu quadrado, amigo. Ah, tá. Entendi. Tô parando de vidro aí. Ok. Nao, veste. Aí, Ted. Tá com sede? Vou tacar água nele. Não, vou tacar fogo alquímico. Ok. Tá bom. Solta. Solta. Então, bebe essa. Ou não. Ou não. Olha, se você jogou... Talvez no chat acertar, velho. Eu não vi. O que foi? Eu joguei fogo alquímico no tag, mas errei. Tem que ver quem você acertou, velho. É. Espera aí. E quando você não tá com bônus de nada, né? Tô, tá com bônus aqui, velho. Eu tirei dois no dado. Ah. Porque ele... Você quase acertou mesmo. O toshatake dele. Eita, ó. Vejo pelo lado. Bom, você pode ter acertado ainda não. Você pode ter acertado o chão. Oi? Você pode ter acertado o chão perto dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acertou bem em cima do Val. Putz. Meeeeee. Eu tô fazendo uma pergunta aqui. É... Inspirar Coragem entra nesse roll? Entra. 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 Então é mais um. 12. Foi 12. Doze. É... Você quase acertou, mas ainda era mais um pouquinho. Ah, tá. Então beleza. Era 13. Point Bank entrou. Ué, Point Bank entrou. Point Bank entrou. Ué, Point Bank entrou. Olha o dano aí no Val. Não, não é no Val, não. Vai dar 1 de dano no Ted, no Val, no Nola e em Aya. Nossa. Na fadinha também não? A fadinha tá adjacente? Não. Só quem tá adjacente é a Val. Ah, tá. Nola... Ai, tá pegando fogo! É verdade. Acerta também aquela outra fadinha, né? Não. Não. Foi muito longe. Carval. Aqui é só. É só 5 feet. A criatura... O troll... Maldito! Ele parece ser assustado assim. Fogo! Fogo! Ele fica shaking. Nossa. Fogo! Fogo! Eu falei que ele tava com sede. Caralho! Ah não, tomei um dano de fogo! Eu vou morrer. Eu vou morrer! De certa forma... Ele dá respeito, hein? De certa forma eu acho que isso faz muito sentido, sabe? Porque se imagina na vida de um troll. Sim, com certeza. Você é de certa forma imortal. Exceto a fogo. E ácido. É verdade. É, então. Inclusive spoilers do Kingmaker. Os trolls acham que eles são imortais por causa que alguém cria uma maneira deles ficar imune a fogo. Uau. Então, tipo... Deve ser muito amedrontador, sabe? Você sabe que nada no mundo vai te fuder. Exceto aquilo. Oh não! Eles têm fogo! Malditos turistas! Né? Malditos aldeões que vocês tocam! Essa fada pega uma poção. Como usa! Caraca! Tem uma poção pro tamanho dela. Parabéns! É uma gota da poção, tá ligado? Econômica. É uma poção muito boa! Caramba! É literalmente o Cremadouro de Funds! Ayla! Ele tá sem a lança. Mas ele ainda pode morder. Quer saber? Ele tem garras bem grandes. Ele tem menos 2 na mão de... Eu passo pra cá. E eu tento atacar o Peb. E... Que d****... Porra! Que d****! O que cê dá da p***? Essa doeu! Essa doeu? Essa doeu? E o dado foi... Foi um, né? Foi. Um deles, pelo menos. É. Caramba. Ah, você acerta ele em cheio. Rapaz! Nossa senhora! Oh, peraí, eu errei. Ah! A gente quase tinha levado ele no ataque só. Eu falei, caraca! Eu botei no ataque em vez do dano. Ah, fica aí. Ah, eles não acertam. Esse é o poderoso Tebby? Tá mais para um medroso Tebby? Deu tome. Spokki, como é que tá você? É 11 horas. Ah, hoje eu posso ir mais tarde. Meio feriado. Opa. Mesmo assim, alguém tem algum problema com o horário? Não. Não. Eu queria ir mais cedo só, mas 23 horas é um bom horário. Então tá, bora... Seguir um pouquinho mais então. Vala. Beleza, o besouro de fogo aparece ali já dando a ferroada dele. É verdade, tem um besouro de fogo agora. Né? Peraí. Tentando apertar o... Botei muito menu na frente. Não consigo entrar na janela. Peraí. O pior inimigo do troll, um besouro de fogo. O que foi nesse apapurado? Oh my God. Droga, botei no mapa. E agora. Pronto, agora foi. Eu tô literalmente imaginando aquele meme. Oh my God. Nossa, rola, rola pra ver se compre. Ah, triste. Mas caraca, rolou. O Fire Beetle não tem uma breath weapon? Ele tem alguma coisa de fogo? Não, não, o Fire Beetle só tem esse nome porque é um vagalume gigante. Ah, droga. Olha, é melhor do que nada. Mas causou algum dano? Causou, né? Causou. Beleza, o Fenrir vai fazer o ataque dele nessa fada maldita aí. Essa fada? Pô, assim não dá, cara. Não, não, ó. Agora vai vir um dado bom. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou converter minha última magia em outro besouro de fogo aqui. Vou flackear com o besouro de fogo. Calma, Balaú, já tá bom. Não tem um alcance de 30 feet? 25, mas deve ser metade do nível dela, acho. É, alcance. É, 25 mais 2 por castelével. Mais 5 feet por 2 castelével lá. Aqui dá. Você consegue chegar até 30, você pega. Pode ser aí, então. Beleza. Tá conjurando. Tá criando um exército de besouro de fogo. Eu tinha esquecido dessa habilidade. Val. Ele vai dar ataque completo no... Val, Val, Val. Agora eu tô sentindo. Derruba ele, Val. Vai, também tô confiando. Boa! 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 Ah! Não acertou! Não acertou! É o que... Acho que aqueles dois ali tem mais um do... Lembra que tem... Não, não. A inspiração básica já conclui, sim. Já tá contado. Já tá contado. Já tá contado. Pelo menos um deles acertou. Uhum. Nossa, cara. Ele é um troll, ele provavelmente vai regenerar depois das ca... É, tem isso. Mas ele não deve regenerar muito, não. Não, ele tomou dano de fogo nessa rodada. É. É verdade, foi nessa rodada. Só vai acabar na Avenida de Nova Veste. E eu tô lendo a moral dele aqui. Ele não é por nada não, mas... Não quero dar spoiler, mas eu ainda acho que o Ted tá com sede, viu? Ah, com certeza. Ei, Ted, abre a boca e diga A! NÃO! NÃO! Não, não irei aqui. Irei lutar até o fim. Morra, quer dizer, morra. Sua humana. Eita. Ataque total em Iron. Pô, ele ignorou o mundo. Eu jurava que ele ia agredir a morracia. 16 de dano. Ah, é verdade. Deu pra caramba. Não. Tô brincando. Oi? É que eu vou só ajustar porque ele tá sem a lança aqui. impressionante. Ele ainda está... Shaken. É mais três. precedida há 454. E ele é esquecida. E duas garradas Caramba Tá bem ainda 2 Caramba, foi 3 E um por 7 Se percebe que troll na verdade é um troll de musgo Uma variação de troll um pouco mais fraca É sério, eu ia fazer um nó de natureza Pra saber disso Ah, justamente, eu sou troll de musgo Ainda mais no narap Acho que troll de musgo nem tem o tamanho do troll mesmo É só os braços dele que estão É Eu vou A fala já tá cansada assim Eu vou acertar esse novo Volta aqui Acertou Um de dano E frio da tarde Eu não fiz frio da tarde com o Kitten porque não tem como ele ficar mais lento Bora, esse logo é incansável É isso aí Astar Vou deixar pra ele ir depois do Nauvesh Do Nauvesh Opa Peraí, foi demais Kitten Vamo lá Vamo lá Passo pra trás Vamo ver se finaliza essa fadinha Vamo lá 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 Tá Pode Vamo lá Do Bisono No É, foi isso que eu pensei Vamo lá Pode ocupar espaço da fada lá em cima Mas aí vai atravessar o... O campo de batalha vai ficar longe Para dizer a verdade ele também vai levar a deossum pra se bobear Ah, quero saber Porra, a coisa é a gente tirando coragem Mas Socar a safada, tadinho Não atacou até agora Você tava machucando Só pra mostrar que veio, né Vai, que creta É uma pena que ele, tipo, andou Então só dá um soco mesmo Quatro escores, quatro escores Não, veste Tad, Tad, não sabe se muito frio Não pode ficar desidratado Mas você tá jogando f... Tem que passar o creminho Pegou em cheio Tá pegando fogo, pede Tá pegando fogo, bicho, vai lá Ah, eu acho que ele morreu por causa do fogo É Conta todos os... Os coisas, né Não, é um D6 Vai durar duas rodadas E agora, na moralidade, é fogo Então vai ter metade do dano que você causar a mais Esse palio caiu já Acho que é hip, né Pede... Oh, não, fogo, não Ah, no chão, começa a pegar fogo Eu senti aquele toque da bruxa do mago Água, na ro... Tad is dead Não é possível, o Lorde Tad caiu Como? Vamos vingá-lo O Lorde Tad é safado aqui Eita, é safado É, aumenta a DC É safado É, essa coisa aqui, eu não sei o que é isso Não, tô falando aí É safado É, é safado mesmo Muitas cores Primeiro vez Ela veio, tipo, formando na mão dele Pô, arco-íris Ah, não sei Ela, acho que eu tenho uma HD Nossa, ela vai ficar muito amada Ela não volta mais Deixa ela lá Ela ficaria blinded, inconsciente, stun Tipo, dois D4 rounds Depois blinded, stun Mais um D4 rounds Depois stun Tipo, mais um round Ah, não Ela tem dois Então, mesma coisa A partir de três Começa a ficar diferente Dois ou menos É isso aí Não, se pra não ter coisa Ela vai ficar muito atento Ah, eu queria dizer que Na verdade O Nula Eu esqueci de botar o Inspirar Coragem nele Então, na verdade Foi 16 E deu 5 de dano Nessa espada aqui Agora já foi Bem A luta ainda está continuando Então É a Burke? Ela Tenta Dar um Toque Invernal De novo Em Isla Ataque de toque Porra, mas Três de dano De gelo Foi Quatro Vai lá Para de Lá Ela vai tentar Pra cá É, por favor Dado Obrigado, Dado Foi tão belo Que ficou roxo Sua arma não é de Não, ainda não tem dinheiro Ah, então tá Então só foi 5 de dano Apenas 15 Aperna Aperna Ele novamente Fica extremamente ferido Mas ainda vive Vá lá Beleza Surge o besouro Aparece o besouro E ele vem voando Se você quiser reposicionar ele Acho que você pode Na hora que ele chega Não, mas tem que ser 30 feet de vala Não, sim Mas atualmente Ela pode proposicionar ele Em cima do Ted Se você quiser É, então 30 feet Mas aí tá bom Ele saiu voando E pousou ali Do lado daquele bicho Ali para fazer o ataque Ele ainda pode atacar Três Três, é certo? Não E tem o outro também O outro voando até aqui Mais dois Tá flanqueando Não é 15 Não foi não? Também não Droga Eu vou atacar agora Com o Fenrir Naquele bicho Que tá Estanado Lá embaixo Estanado 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 e cego É, tudo isso Qual a opção Esqueci de vocês de novo? Cara É muita sacanagem De clíter 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 Nossa Agora é tirada Do bom É seis de dano Mudar O nome de astern O apelido dele Vai ser Malboro É seis de dano É seis de dano E essa mordida É considerada mágica Uma arma mágica Mais um Beleza Lebra que tem Espirar coragem É seis de dano Não, mas dessa vez Deu um total de 21 Ainda tinha mais Três, quatro Não, eu tô falando Do dano mesmo Depois sai Ah é E agora a vala Vai fazer o ataque Dela Vocês podem não Cudegrar na fadinha Se vocês quiserem Acho que não precisa Tad mais um De tirar coragem Estão de luta Dependence? Ela tá inconsciente Eu acho Hum A vala Finalmente Malboro Tão na fadinha Agora resolveu Sair 21 20 Era prazer Sair do Tad Tad Assustar Acordado Val Eu vou O Val vai vir até aqui E vai dar uma mordida Nessa Vai dar uma mordida Nessa Vai dar uma mordida Flanqueando aí Uh Acho que matou É Beleza Vocês dão um Culpo de graça Em Zozay Eventualmente Então Hurray Só pra desencarrego de consciência Tá Tô ok Tudo bem Tô fã Depois que essa música acabou Eu tô cortando a cabeça do Tad A gente ainda foi A gente já resolveu Aqui Podemos sair Dessa geleira O que? Acho que o surdo já foi Porque ele parou de berrar Pode ferir isso Durou uma hora Durou uma hora Isso A gente ainda precisa Encontrar a fonte Desse frio Quê? Eu vou apontando Pra algum lugar Que pra mim é o centro Ok O Aston tá querendo achar Algum bond no trio Vocês veem Que A base é formada Por mais ou menos Quatro igus Mas a fonte do frio Parece Tá vindo lá de longe Eu tava segurando o token Até ela mexeu Vamos Vamos Vocês também veem Uma entrada De uma caverna Mais ou menos aqui Nossa Droga Ah Aila Você também Já tive dias piores Ah Alguém consegue Ajudar ela A gente ainda tem Poção Eu não consigo Ajudar hoje Acabou A minha foi Pra alguém Não sei A minha foi Pro Nola Minhas magias Acabaram Esses iglus Parecem confortáveis Sim Bom A gente pode Tirar o dia De descanso Aqui Ainda Eu acho Que não estamos 100% Seguros Para pensar Em descanso Eu Não sei se a gente Vai muito longe Com a Aila Ferida desse jeito Não Não Veste Não Com certeza Keaton Vocês conseguem Explorar a área Para ver se Existe mais algum Inimigo Por perto É um excelente plano Pode deixar Que não Eu vou Na direção Lá Do frio Lá O É Não Se arrisque Mas a gente Tá Tão Perto A Vala A A gente não Sabe Que existe Nas cavernas E coisas Do tipo Talvez Seja Bom A gente Esperar O Novest E o Keaton Voltarem Ok A gente vai Para onde Necessariamente É Bom Que um Faça Scout Por fora Da caverna Tipo Aqui Nos arredores Com certeza Não tem Nada E alguém Faça Um mini Scout Dentro Da caverna Com certeza Que não Tem Nada Lá Dentro Também E o Com Dessa Caverna Então Eu faço Dentro Da caverna Porque Eu não Fosse Muito Longe Tá Bom Então Eu faço Scout Por fora Eu vou Me escondendo Usando A nevasca Como 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 Esconderijo Tentando Identificar Se tem Alguma Coisa Perigosa E eu Vou Montado No Balco Para ver Que Tem Na Caverna Enquanto Isso Minha Personagem Arranhada Mordida Com Um monte De cicatrizes Só Olha Para o Céu E Fala Eu Ode É Vocês Na Ovest E Você Consegue Ver O Seguinte Uma Imagem Vale Mil Palavras Espera Que Eu Tentando Jogar Aqui Achei Que Eu Tinha Preparado Essa Imagem Aqui Tá Que Nós Foi Assim Aqui Agora Certo Que Vão Para Fora Como se Formasse Um Anel Em Volta De Alguma Coisa Crescendo De Enormes Blocos De Gelo Que Se Formaram Em Volta Do Portal No Segundo Anel De Monolitos De Pedra Formata Formata De Lança De Pedra Também Forma Um Segundo Anel Por Volta Do Anel De Gelo Circulando Um Vortex Cilíndrico De De Neve Que Tem Mais Ou Menos Dez Pés De Diâmetro Ventos Gelados Parecem Sair Do Vortex Vocês Vem Isso Aqui Vortex Me Lembrou Um Pouco A Visão Do Das Torres De Gelo No Jade Acho Daquela Tia Lá Será que Está Tudo Interligado Acho Que Não Mas É Bonito Pois É Como é Que A gente Dissipa É Essa Gnome Essa Mio Enquanto Isso Aqui Vai Na E A Caverna É Tem É Uma Caverna Bem Curta Somente Você Vê Dois Tapetes De Urso Que Parecem Isolar O Chão Da Caverna Úmido Cercado Por Caixas Barrias E Suprimentos O Teto Só Está A 15 Pés De Altura E Você Vê Que Várias Estalagmitis De Gelo Condensaram No Teto Formando Várias Lanças De Gelo Você Vê Também Nas Caixas Bastante Equipamento Vá Eu volto Então Pessoal E Conto Que Lá Provavelmente É Uma Espécie De Armadão Onde Eles Guardavam Tudo Então Parece Que Realmente Estamos Sozinhos Agora Bom É Perto Daqui Talvez A gente Encontre Alguma Coisa Lá Que Nos Ajude A Fechar Esse Portal Verdade Dá Uma Olhada Lá Nos Equipamentos Que Pessoal Disse Que Encontrou Bom Mas De Uma Forma De Outra Tem Um Portal Lá Eu Não Sei Se É Bom A Seguir Com E Ele Henrique Do Jeitão Eu Ainda Volto Para Descansar Aqui Um Dia E Tentar Chegar Lá Mais Mas O portal Tá Perto Da Gente Não Tá Ou Não Tá O portal Que Você Diz Aquele Da Imagem Que O Ever Te Mostrou Né Ele Tá Mais Mais Ah Não Veste Eu Concordo Mas Ah Fica Peraí Ele Fica Tão Perto Assim Que Ele Tá Aqui No Mapa É Ah Isso Foi Mal Então Eu Entendi Errado Não Nesse Ponto Tipo Se Ele Tá Tão Perto Assim Meu Maior Medo É A Gente Mantê Ele Aberto Por Mais Tempo E Sabe Que Sei Lá Que Vai Vim De Não Sim Não Nesse Concordo Plenamente Que Diabos Veio Dele Já Veio Então É Fechar Ele Mais Rápido Possível Vocês Vem Na Caverna Parece Ser Também O Local Onde Guardar Os Tesouros Vocês Acham Quatro Poções Num Cofre De Ferro Vários Quartos Das Azuis Uma Diadema De Prata Diamante Joias Uma Pintura Anéis De Safira Uma Espanhol Lada Longa Com Símbolos Heráldicos Algumas Esculturas De Sprite Dançando E Bastante Tesouro Na verdade É mais Tesouro Do que Equipamento Tem algum Documento Alguma coisa Do tipo Nenhum Nenhum Tem como Estudar Esse portal Para saber Alguma coisa Sobre Ele Pode Se aproximando E Usando Conhecimento Arcana Eu Quero Chegar Perto De Foi Mal Eu Vou Junto Para Ver Se Não Tem Armadilha Eu Vou Acompanhando Só Para Ver Eu Vou Acompanhando Porque Eu Também Tenho Conhecimento Arcana E Posso Tentar Ajudar É Aquela Hora Que A gente Tira Um No Dado Todo Mundo É Gente Isso é Mate Fale Ideias No Resultado Eu Só Estou Aqui Para Ver Armadilha No Pior Do Caso Se Eu Tirar 1 Estou Morre Dá Para Escolher 20 No Teste De Conhecimento De Eu Só Vim Para Olhamento Eu Não Posso Falar Eu Não Sei De Nada Faça Um Teste De É Peraí Cadê O Portal É Faça Um Teste Conhecimento Tarkana E Spear Craft Faz Os Dois Os Dois Sem Igual Ah Estou Boiando Aê Beleza É Mas Oê É Desse A Magia Que Está Do Outro Lado Acho Que Foi Só Aqui Só Uma Pausa O ABS Parou De novo Caralho Aqui Está te Cortando Um Pouco Eu Acho Que Foi Na Hora Que Caiu O ABS Deve Ter Dado Alguma Incibilidade Na Caralho Eu Preciso De Um Cabo Novo Fintanete Eu Tenho Que Passar Para A gente Passar O Cabo Logo É Que Se Bande Não Tem que A Pena É Não Esse Tipo De Coisa Eu Não Sei Que Tipo De Gíria Está Acostumado Abit Mas Mas Passou Cabo Entre as Paredes Mesmo Para Poder É Mas Agora Não vai Passar Tá Voltando O O O O O O O Desculpa Dizer Mas Trocadilho Sexual É Coisa Mais Fácil De Fazer Viu Como É Muito Fácil Cara Tudo Ser Humano Você tem Que entender Que Ser Humano Tem Alguma Obsessão Com Isso É Ser Humano Hoje Em Dia Tem Um Detector De Puta Cara Não Hoje Em Dia Não A gente Tem Obsessão Desde Sempre Saca É Exato Aqui Na Bahia A gente Não Pode Falar Palavras Terminem Com U Como Assim Por Que A gente Fala Pituaçu Aí Ele Fala Pituacivis Uai Ninguém Come Cupuaçu Então Não Aí Fala Cupuacivis Ok É Por Cado Da Rima Uhum Não Eu Entendi O Motivo Eu Só Não Tô Acreditando Mas Eu Entendi O Motivo Caramba Então É Estado Inteiro Que Faz Isso Mano Beleza Não É Aquele momento A gente cai Depende A gente Começa Voltar Só falando Não De A Leatória Também Não Acondição Nada É Porque O Pessoal No Portal Resolveu Fazer Uma Fique Na Suruga Lada Você Sente Que O Portal Tem Uma Forte Aura De Conjuração E Avocação Mas Que Você Não Consegue Imaginar Como Isso Pode Ser Disperso Você Acha Que A Magia Está Emanando De Algum Lugar Do Outro Lado Do Portal Se Você Desejar Fechar Esse Portal Só Pode Ser Fechado Do Outro Lado Não Mas Quando Vocês Estavam Olhando De Repente O Porta É Focos De Neve E Pequenas Pedras De A Cair Fortemente Você Sente Uma Forma Aparecendo Do Outro Lado Do Portal Vocês Vem O Cavaleiro Negro Nossa Eu Atiro Knowledge Alguma Coisa Knowledge Morre Para Escolhimento Knowledge Nobreza No Caso Eu Acho Que Isso É Planos Cara Eu Tenho Nó De Pão Para Você Eu Acho Que Isso É Planos Isso Foi Que A 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 É A A os três cavaleiros de Baba Yaga sua noite mais escura o cavaleiro negro e ele aparece no portal com uma lança de gelo cravada nas costas lentamente ele caminha até vocês o cavalo desaparece e vira uma fumaça negra e ele cai no chão pera ele cai no chão inconsciente ele cai no chão ele tá do nosso lado do portal eu tento falar com ele Ei você de repente o elmo dele vai se desfazendo e vocês veem que e ele é um velho eu preparo minha magia mais forte Grease ah mas o que você está fazendo aqui porque vocês estão trazendo o inverno para o sul o que você está falando e a culpa é de é da rainha ela fez alguma coisa com a grande avó a Elvana está louca eu acho que ela capturou o Baba Yaga que é tomar o controle de Iris em não conseguimos falar com o Baba Yaga e onde estão os outros cavaleiros? mortos a cabana está acorrentada na praça de Trono Branco eu tudo o que eu pude fazer foi fugir quanto tempo isso aconteceu? eu não sei há quanto tempo eu estou fugindo mas muito pelo menos uma lua como a gente vai de portal? eu não sei é os planos de Elvana são de espalhar o inverno dizem por toda a área ele cospa de sangue assim essa cabana que você disse que está acorrentada está do outro lado do portal é isso? sim eu tenho as chaves para encontrar a Baba Yaga mas Elvana desativou as chaves a única forma é invadir o Trono Branco e recuperar a cabana de Baba Yaga e por que você disse que a culpa é minha? eu senti que um alguém com o sangue de Baba Yaga estava aqui lutando contra as forças dela e atravessou o portal agora eu estou morrendo há única chance a gente pode fazer com você só para o Cavaleiro Negro pode resgatar a Baba Yaga então vocês serão o Cavaleiro Negro e quanto que isso paga? quais são os benefícios? qual o trabalho de ser um Cavaleiro Negro? tem tipo algum... vale a refeição? vale o transporte? tem plano de saúde eu darei minha vida para resgatar a Baba Yaga e vocês darão de vocês também vocês sentem que todos vocês estão com uma Geasa qual é a Ge? é uma Geasa é uma Ordem das Fadas vocês a partir de agora a partir de agora tem que trabalhar para salvar a Baba Yaga ou se não vocês morrem justo eu cheguei aqui agora estou entendendo e já ganhou um problema eu só queria ouvir o que estava acontecendo só que por vocês receberem o manto todos vocês ganham mais 2 no atributo a sua escolha uau nossa Inherited? Inherited não nativo? é permanente crazy é como se o atributo nascesse mais alto caralho ok beleza bom eu não sei quanto a vocês mas se é para parar o inverno eu acho que nossa única chance é realmente ir para essa cabana e libertar essa cabana ou seja lá se vocês quiserem salvar sua terra primeiro a fonte desse portal está num lugar chamado a torre pálida a qual distância ele está do portal? está próximo num vilarejo vocês não tem como errar por que vocês estão fazendo isso? mas mesmo que vocês salvem essas terras igual a Arya ainda está condenada porque vocês agora são os únicos que podem salvar Babiaga e impedir o inverno de conquistar todos os mundos eu não me importo com Babiaga ela já causou mal suficientes para muita gente mas infelizmente tipo se a maneira de for parar a gente conseguir parar nesse inverno e todo esse caos fosse se aliar a ela que escolha você nos dá? se você odeia a grande avó é um direito seu mas Elvana é muito pior é uma criança tola com poder e esse poder vai ser liberado por todo esse planeta você não nos dá escolha eu sinto muito que vocês têm acabando se entrando nessa eu nem sei como me desculpar pelas coisas que aconteceram de novo se pra parar o frio a gente tem que fazer isso ou eu tô dentro? eu posso ajudar de vocês pra que a gente peça pior acontece não temos escolha como ele disse se ninguém fizer nada o mundo vai se congelar há muito tempo atrás quando Babiaga chegou nesse mundo ela fez guerra contra as pessoas desse mundo ela conquistou seu reino com seu exército de trolls e lobos de gelo e gigantes e outras criaturas ela apenas conquistou seu reino e se limitou então Babiaga coroa sua filha como rainha de irrisen e a cada cem anos ela retornava depunha sua filha e colocava outro no lugar e lavava a filha anterior com ela e por 1400 anos esse ritual se realizou sem falha a cada cem anos uma nova filha e uma nova rainha de irrisen só que o tempo de Elvana acabou ela deu um jeito de escolher de ferir a grande mãe ela me nomeou seu cavaleiro e agora eu nomeio vocês detenham Elvana e todas as suas filhas eu peço a vocês o último sopro da minha vida adeus cavaleiro negro maldita seja essa mulher bom acho melhor nos recuperarmos porque a partir de agora eu acho que nossa aventura vai ser bem mais longa e por campos muito menos conhecidos eu gostaria de vir logo mas acho que não temos escolha quando ele ele deixa pra vocês que ele se referiu com as duas chaves peraí calma é um martelo de gelo só mentir agora perdi vamos conversando aí acho que a gente podia fazer um bom descanso aqui pelo menos os dois dias 100% e com as magias tudo em cima eles eles disseram ele disse que havia uma vila do outro lado sim as vilas em irisem são todas são todas inimigas essa vila poderia ser um local onde a gente poderia descansar ó você que já morreu em irisem sabe que as dominam todos os cantos de irisem mas o povo em si é um povo que já está dominado há 1400 anos então tipo assim eles tentam se revelar mas não tem forças então tipo assim se vocês passarem escondido dá pra vocês descansarem e tudo mais mas é um território inimigo é muito longe daqui aí você não sabe ele não falou nosso problema não era maneira de se recuperar independente de ser longe independente de ser longe ou não é melhor que a gente se recupera pelo menos um dia aqui porque querendo ou não atravessando a gente já vai estar em lugares em território inimigo até todo mundo tá 100% um dia um dia não vai ser suficiente pra ela se recuperar ela se feriu muito a maninha maninha com o hill dá pra aumentar a cura de uma pessoa não dá só que a pessoa que tá usando a habilidade não vai conseguir escurar é um tratamento de ator então é porque eu não vou te dizer que eu tô full mas não é como se eu tivesse tomado muito dano quantas magias vocês conseguem utilizar por dia vala eu posso usar três curas ferimentos leves mas aí eu vou estar sem magia pra começar a viagem por isso que eu vou precisar de dois dias o primeiro dia a gente vai passar inteiro descansando a gente não tem como continuar da maneira como a gente tá agora faça o possível pra trazer de volta a saúde da Ayla e de quem mais estiver machucado ele deixa uma mecha de cabelo branco da barba de um gigante de gelo e uma máscara de um doutor da praga aquela com bico de pássaro algum desses tem zé mágico não agora não a gente pode usar recebemos um spoiler ainda pra descansar vamos até a caverna até a caverna não sobrou nada onde esse cavaleiro desapareceu só esses dois itens que você falou aí virou pó o cara sublimou quer dizer virou fumaça as lendas dizem que os cavaleiros de Babiak não na verdade ele fica o corpo dele agora o cavalo a armadura o equipamento dele desapareceu nós atualmente sublimado passado do sólido pro gasoso direto não tudo vira uma fumaça negra que entra em você de acordo com ele nós agora somos os cavaleiros de Babiak que honra mas nem pra se não contra infelizmente não são assim que as coisas funcionam por um lado de lá você sabe que o seguinte um de vocês pode desistir de ser o cavaleiro negro só se outra pessoa aceitar essa Babiak ela é ela é ela parece meio estranha né meio do mal né a Babiak não é nenhuma pessoa boa mas aparentemente as pessoas que eram subordinadas delas são piores ainda a Babiak nunca havia tentado tomar todo mundo ela mantinha o controle do inverno somente em ridges nas regiões do norte mas sem a presença dela o controle que ela possuía acabou se trazendo eu realmente não faço ideia o que as filhas delas estão planejando acabou ficando pior né ruim com ela pior sem ela eu não gosto da ideia de tentar ajudar a vaga e a água mas se essa foi realmente a única maneira de parar esse frio e tentar salvar o que restou do mundo eu acho que essa realmente é a nossa única chance qual é o nome da filha que se rebelou é Elvana Elvana então é atual o rainho de ir parece a causa de tudo daí que vem a grito de guerra no meio do verão Elvana então eu acho que eu acho que será que se a gente vai usar esse tesouro todo que está aqui para onde a gente vai eu não acho que a gente consiga carregar esse é o maior problema eu também acho que seria o caso agora carregar isso a questão é que e se a gente cavar um buraco esconder talvez as pedras e as gemas a gente pudesse levar e as outras coisas a gente a gente precisa levar alguma coisa porque se a gente for realmente encontrar civilização ou vilas a gente talvez consiga utilizar elas como moeda de troca isso com certeza algum dinheiro a gente deve precisar mas a questão é o meu medo é a partir do momento que a gente atravessar o portal a gente não tem como voltar a gente sabe a gente sabe que o portal é fechado do outro lado mas eu não sei se a partir do momento que a gente fechar o portal se a gente terá tempo de atravessar ele não o portal vai se fechar num lugar chamado a torre ele falou isso sim mas tipo a partir do momento que a gente fechou o portal a gente não consegue atravessar de volta consegue? que fechar não mas pelo que eu nem entender o portal é só passar um dano que você chega do outro lado indo e voltando até ele fechar é a gente não tem controle se vai agora abrir ou fechar e também não sabe que hora que ele vai fechar ou se ele vai fechar é porque animais passaram sem querer por aí a 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 passou 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 tipo assim ninguém trouxe ela ela passou com ninguém tava olhando tem bom então por mim a gente já passa a noite aí descanso aí eu rolo os três cura-ferimentos leves pode ser? mando dúvida a gente chegou a subir de nível ou vai subir de nível em algum momento? não é segunda aventura você chega sobem de nível pro terceiro nível quando você chegar nessa vila e comentar esse é o fim do primeiro livro ou não? não nem é a metade do primeiro livro imaginei tá começando um puta assim virão com os cavaleiros da babaiaga e nem a metade do livro agora que esse foi o prelúdio agora que subiu assim reine a fim o reinado de inverno esse foi o tutorial esse foi o tutorial bom então só pra ficar claro aqui é a filha dela que tá se rebelando e o primeiro lugar que a gente vai ter que procurar é um lugar chamado trono branco não é isso? um negócio desse? um fortaleza? trono branco eu disse eu faço um sumário o que ele disse que a cabana de babiaga é o que você tem que chegar com a chave você vai poder descobrir o que aconteceu com babiaga que ela sumiu ele acha que a vana capturou mas ele não sabe só que a cabana tá presa na capital de Isma na praça da cidade acorrentada e se vocês quiserem salvar essa terra de Taldor vocês podem fechar o portal e ir até um lugar chamado a Torre Pálida que é bem próxima da entrada do portal mas mesmo que vocês salvem Taldor enquanto Elvana vai tirar a Elvana do trono não tem como se proteger toda a golaia ou seja pra salvar Taldor a gente tem que se prender do outro lado né? se for no interesse de você sim a gente não vai conseguir voltar pro portal a partir do momento que ele fica fechado e sinceramente eu não sei nem se a gente teria como voltar se o nosso objetivo é realmente trazer a Baba Yaga de volta e ajudar ela a controlar as filhas dela de nada vai adiantar a gente voltar sim então o que vocês acham que a gente tem que fazer primeiro ser sincero fechar o portal é um excelente incentivo pra nossa coragem viu vocês também ouviram que indiretamente com essa exceção de 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 todos vocês são descendentes de de todo mundo que tem norte e a sexta e e e é tem sangue de Baba Yaga então vou estar em casa só vou estar voltando pra casa agora no caso de Einstein é direta enquanto você é uma coisa bem distante eu é assim esse esse frio aí ele ele tava lastrando com uma certa velocidade né eu acho que a gente não pode perder muito tempo né sim por isso que eu gostaria de ir logo a gente não sabe quantos estragos você ainda vai fazer muitas florestas e muitas fazendas já foram arrastadas eu digo mas não no sentido de vocês se dar em não é mais pelo fato da gente ter que escolher ou fecha logo o portal ou vai na cabana não na cabana a gente não tem como não ainda acho melhor a gente fechar primeiro sim o nosso objetivo principal aqui é tipo cuidar da segurança daqueles que são importantes pra gente a gente veio aqui com um motivo e a gente vai cumprir por mais que é porque se vocês fecharem o portal vocês protegem Helder sim isso então é isso aí mesmo mas agora minha personagem tem que dizer mas eu já vi casos de família mas então beleza vou vou rolar os três e oito aqui pode ser rolar os três e oito meus três curar ferimentos leves pode mas assim que vocês se quiserem deixar pra também começar na próxima sessão a gente vai encerrando que já tá meia noite beleza mais uma pergunta eu ouvi direito você agora cavaleiro da babaiaga adiciona mais de dois em algum dia mais de dois em um aqui o outro já coloquei mais de dois em força ok não pode separar né não pode colocar um em um eu acho agora só tem um large peço em mim e eu seguro um cavalo ah eu posso rolar o save de fortitude pra ver se eu já saio dessa doença é o manto do cavaleiro negro é faz você passar no teste pronto ae pô senão você vai terminar a campanha ainda com essa doença é tipo isso cara que manto é esse do cavaleiro negro ah o manto do cg mas o cavaleiro quando ainda bem que você passou no teste porque olha lá pode isso meu deus sai tanto um assim o manto do cavaleiro negro não e figura ativo do efeito que que dá que vocês receber você tem mais dor no atributo mas a capacitação vocês estão numa geasa até libertarem babiága efeito mágico necessariamente a gente não está vestindo nenhum manto físico não 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 é só porque está dentro de vocês e tipo assim todos os servos de babiága vão reconhecer como o cavaleiro negro então isso vai dar benefícios em certos lugares é como se a gente tivesse recebido uma benção da própria babiága é sim mas agora que eu estou percebendo vocês estão agora condenados a sua vida a tentar proteger e ajudar a babiága em troca você ganha mais dois em uma tributo tá bom é justo né poxa já fiz pior por menos a gente ia aceitar de graça mesmo né uma pergunta inocente meu ídolo não ganha será não é tanto o fênris quanto falei nossa sabe se vocês tipo assim o bônus atributo vale para tipo assim para o mestre e o discípulo agora é um só tipo assim se não são dois cavaleiros negros para o mestre ou para o discípulo ah entendi é você escolhe quem que é jogador que é NPC no caso do kitten acho que vale a pena deixar com o Val né não só porque o benefício é um só agora tipo assim se você passar o manto para outra pessoa aí sai dos dois tipo assim você não tem dois mantos se você quiser se você quiser se livrar da modição você passa o bônus para o ferrer e mata ele é só para mostrar que tem que ser seis jogadores aí quando alguém sair sim ah fica com o bônus aumenta essa tua carinha o que acontece se algum dos players morrer o bônus vai com ele ou ele é miraculosamente passado para algum outro para ser miraculosamente passado para é igual votar morre um nasce outro eu acho que essa é a brecha para o Nunes eu adejo gente eu não estava na verdade isso tudo é uma é uma uma folguinha né que era para ser você só só que sempre vai morrer personagens vai passando vai passando ok não mas foi um bônus bem interessante esse daí nunca eu não peguei nenhuma de um tripath que dê alguma coisa parecida tão cedo mas vocês vão precisar mas vocês vão precisar eu decidi colocar no volta porque em carisma é só colocar um ponto que vira quadro bonitinho mas aí você tem provavelmente mais um de nível 1 foi para a inteligência sem dúvida então bora fazer no começo da próxima sessão os ajustes finais e muito obrigado a todos teve alguém que se inscreveu aí eu não estava prestando atenção cara eu não fosse ideia quem tem esse controle eu caio então beleza se alguém se inscreveu muito obrigado se ninguém se inscreveu escreve logo é tão estranho sem estar o Caio valeu por acompanharem aí pessoal valeu valeu uma boa noite e até amanhã quer dizer agradecendo a jato jato draco barmute que sou eu a edna que é que profitei que eu acho que era o Caio mesmo o angelo baradoc o pri ph matielle o o no pronto boa noite todo mundo boa noite fo boa noite fo kiki boa noite boa noite oi não estou dizendo boa noite até mais falou falou boa noite Tchau, tchau.